E o que é que tu fazias na altura? Olha, na altura estava... Que idade é que tinhas? Tinha 21. Ah... Tinha 21 e estava... Estou praticamente igual, atenção. Pois está. És tu aquele de cabelo comprido? Sou eu. É? Ah, lá vais com águas. Era o... D'Artagnan. Era o D'Artagnan, exato. Era a cara de... Nós falávamos de D'Artagnan. 21 anos e estava a estudar Engenharia Eletrotécnica no Técnico. Sim. Agora ganhei o carro. Ganhei, ainda... Ganhei, não. Ainda tens este carro? Não, não, não. Aquele... Era um 5.800. Era um Fiat. 5.800 amarelo. Amarelo. E o grande vencedor... Lembro-me que fazíamos isto no final. E ainda o vencedor desta noite ganha... Um milhão de escudos. Mas era. Estamos noventa, não era? Um milhão de escudos. É verdade, é verdade. Que eram para aí... Ah, nem consigo imaginar. Cinco milhão. Já nem conseguimos fazer a conta. Nem conseguimos mesmo. Entretanto, eu inscrevi-me. E depois começaram-me a chamar para ir para as gravações. Nunca podia. Ou dava, tinha exames. Ou tinha provas orais. Nunca dava. Até que a altura disseste... Olha, sou capinho. Ou se eu venho agora... Ou então... Ou então se calhar não venha mais. Nós não sabemos se vai haver a segunda oportunidade. Segunda temporada. Mas se eu venho agora ou nunca. E orante, vamos lá. E fui fazer o último programa da primeira temporada e depois passei para a final. Não, mas este programa... E ganha a final. E a diferença. Sim, esquece. Não, é engraçado. São as pessoas que... Será 25 anos? Quase 30 anos depois. Se cruzam connosco e me dizem... Eu vou te dizer uma coisa. Eu participei no Ai os Homens. A sério? Qual a sério? Aquela, aquela... Não, mas fui logo ao banho para ir na segunda iluminatória. É engraçado. E as pessoas dizem isso. A Sónia Antão, a Mónica. A Mónica. Exato. É engraçado. E lembras-te os desafios que tiveste que fazer, Catinha? Lembro-me. Aquilo tinha... Tinhas uma prova livre... O que é que fazeste a prova livre? Fiz... Numa das vezes fiz de Robin dos Bosques. Ia conquistar o coração de todas as dons de anos. Ah, já estava repetida a Robin dos Bosques! E cantava aquela Robin Hood, Robin Hood, driving through the glen, Robin Hood, Robin Hood, with his band of band, with his band of band. Mas cantavas mesmo? Robin Hood! Esta voz. Pronto. E depois fazia a declaração de amor. A declaração de amor era uma das provas mais emblemáticas daquela altura. A declaração de amor. A declaração de amor. Pois era. E era o violinista que o António, creio eu, que tocava. Eles faziam as declarações de amor. E as donzelas estavam assim à varanda. Estavam assim à varanda e nós fazíamos a declaração de amor. Provas de dança... Qual foi a mais difícil? Lembras? Assim a mais complicada? Não sei. Olha, eu fui bem preparado, sabes? Mas eu tive um... Imagino, tu ensaias em casa com a tua mãe e com as tuas manas. E esta prova? E esta prova? Com Ulisses? Com os acusados? Com os acusados. Nós éramos enxovalhados porque ele era gigante. Ele era um verdadeiro Ulisses e nós éramos uns franganotes. Com os acusados. Com os acusados. Esta prova foi... Eu acho que foi a prova mais marcante. Eu ali todo de pimpalhão. Ó. Estou-se aqui e tal. E depois, tinha que acertar com a flecha no coração das donzelas. Não é? Um coração sempre deste tamanho gigante. E não é que eu falhei. Falhaste? Falhei. Foram os nervos. Foram nervos. Mas depois acabou por ficar divertido, sabes? Mas entretanto, com os anos já afinaste a pontaria. Já. Agora não falhou. Agora não falhou. Furo. 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 É. Vá para quem gostou. Grande. Vocês têm noção. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês têm noção que isto foi há 25 anos? Foi nada. Foi assim. E era um programa que realmente... Também vos vou dizer. Posso confessar, 25 anos depois ninguém me leva a mal. Mas verdadeiramente, ou ganhavam os rapazes ou ganhavam as raparigas. Mas verdadeiramente era tudo decidido na altura. Era. Era. Mas o que constava o programa? Olha, a Teresa Guilherme, estamos ali a ver a fotografia. A Teresa Guilherme era a produtora. Era a produtora. Ela estava sempre debaixo da minha câmara. Debaixo, assim. Como está aqui esta câmara. Estava ali por baixo. E dizia, ganham os rapazes. Rapazes. E eu fazia aqueles discursos gigantes a dizer, porque as raparigas estiveram muito bem. E ela ficava louca. Rapazes, viu? Muito, muito bem. Mas... Na realidade... Bem levou melhor. Eu... Mas era tudo aleatório. Mas o que é que custava? Ou seja, era aleatório. Porque tu não consegues avaliar 5 homens ou 5 mulheres a cantarem loucamente à desgarrada aquelas músicas. Portanto, ganhava qualquer tempo. E havia muito aquele espírito de visão que era... Era entretenimento. Vamos pôr para cima o que é que estava aqui. É entretenimento, não era? Era muito chico. Saudades desse programa. Este programa era realmente muito divertido. Era muito chico. Até de se fazer. O Miguel Dias era ótimo. O Miguel Dias, exatamente. Mas o que é que tinham que fazer as pessoas? Para quem não viu. Cantar. Cantar. Era uma música e tinham que cantar aquela música. Olha, aqui está. E... Olha o Carlos Bruno. Olha o Carlos Bruno. Olha o Carlos Bruno. Para os rapazes. Era rapazes contra as raparigas. Também participei. Eu também andei. Eu andei. Eu andei. Parecia ser um jantar de amigos, não é? Completamente. E o Miguel Dias era fundamental ali porque ele é que dava o tom da música. Ajudava nas músicas dos rapazes e raparigas. Ajudava todos. E fazíamos ali uma boa dupla. Era uma época bonita de televisão. Bonita. Bonita, sim. E hoje as pessoas perguntam. Ah, porque é que não veio o furor? Porque é que não veio o ai os homens? Eu acho que era diferente naquela altura. Se viesse hoje, se calhar já não era a mesma coisa. Era diferente. O chão está no ar. É nele que eu vou me ligar. É a TV e o vento. Está dando o que falar. O chão está no ar. É nele que eu vou me ligar. É a TV e o vento. Está dando o que falar. O chão está no ar. A TV e o vento. É a TV e o vento. É a TV e o vento. E o show está no ar, no ar, é nele que eu vou me ligar É a tever em movimento, e a festa já vai conversar O show está no ar, no ar, é nele que eu vou me ligar Aqui a recordar alguns dos programas mais emblemáticos da SIC E, claro, convidámos aqui aquela que foi chamada de Furacão É mesmo, já vimos Gisela Serrano Obrigada Portanto, agora vamos viajar, Gisela, cerca de 20 anos 20 e poucos anos Vamos recuar 20 e poucos anos até ao Masterplan Vamos Com vocês, Gisela Serrano Mas olha, Gisela, a Gisela disse assim Deixa lá ver se eu envelheci muito E olha que estás incrível Estou, graças a Deus E já passaram 20 e tal anos 22, 22 anos Uma vida, 22 anos E como é que foi estar ali parada? Olha, fui beber um café ao Café da Ponta Onde todos nós parávamos para beber, para estar com os amigos E, de repente, disseram Gisela, vem fazer um Cá Assim, ai não É para uma novela Ah, então está bem E eu fui Qual novela qualquer, não é? Uma novela da vida real Mais que uma novela Aquilo foi um programa intenso Mas foi muito gito de fazer Não houve outro Não é? Não há mais nenhum E na altura, para quem não se recorda bem Ou pelo menos para quem não tem noção daquilo que tu viveste Era apresentado pelo Hermano José Sim E teve um impacto inacreditável Até hoje, 22 anos depois Há pessoas que reproduzem as tuas frases na inteira Ainda hoje É incrível Aliás, não havia estas redes sociais que há hoje Porque senão então teria sido uma loucura Ui, pois era Mas, olha o Hermano Mas isto foi mesmo uma loucura Sim, toda a gente, de facto, via o Masterplaner Agora, olhem para trás Foi difícil O que é que tu... Tu não estavas à espera de todo Não, de todo Para a mudança que ia acontecer na tua vida Não, não Não tinha noção do que era um programa destes Nem tudo o que envolvia o programa Mas à medida que o ia fazendo e ouvindo Fui-me apercebendo Espera, isto não pode ser assim Tem que ser um bocadinho mais exagerado Isto é audiência As audiências é que interessa Então... Sabia fazer muito bem todo o tempo O que é que te pediam? Qual foram as direções que tu tiveste? O que é que te pediam para fazer? Pediam para ser sempre eu Acima de tudo ser eu Que era para as pessoas lá em casa Terem confiança E... E... E eu mostrar confiança às pessoas Que era mesmo assim Que não era uma personagem que ali estava Mas era sempre um bocadinho mais exagerado Porque eu já sabia o que era audiência E o que o canal precisava Então eu fui muito de encontro Ao que era necessário Todos nós vamos quando fazemos televisão Não é? Mas divertiste-te muito? Muito, 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 muito Diverti-me imenso Mesmo com certas concorrentes Não falo com elas Nem penso Nem vê-las Divertiste-te Divertiste-te Mas houve ali momentos em que realmente Era tudo menos diversão Estavas mesmo chateada Também chorei Também me irritei E também me passei E o país passava-se contigo também E viviam Sim Portugal estava preso ao masterplan E o país passava-se